Um abraço aí pra toda a galera da Nitro Night, uma das maiores casas do show de São Paulo. E vamos começar o programa naquele pique, vamos chamar o musical, quem vem agora? Vem, Roger Spots! Programa do Jacaré! Então, Roger Spots aqui no programa do Jacaré! E quando eu danço perto de você, eu gostaria de fazer um rendez-vous. Porque você sabe o que eu realmente quero fazer, mas eu não sei que tudo será verdade. Eu sei que eu não era o que eu estava, e eu te pedo, eu te pedo, eu te pedo, não vá em qualquer lugar. Dê-me só uma outra chance, de ser o último, de ser o único, de ser o único. E você sabe que eu te amo muito, e você sabe que eu só quero te tocar, E você sabe que eu te amo muito, e você sabe que eu te amo muito, e você sabe que eu te amo muito. E você sabe que eu te amo muito, e você sabe que eu te amo muito, e você sabe que eu te amo muito. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí